Olha só, turma, a Mega Sena sorteia hoje, o segundo maior prêmio do ano, 150 milhões de reais. É grana, hein? Melissa Alcântara tá numa casa lotérica na Boa Vista, em Rio Preto, pra conversar com a gente. Já imaginou, meu, o que você faria com esse prêmio? Boa tarde. Oi, casa. Boa tarde pra você e pra todo mundo que tá assistindo a gente. Olha, você sabe, eu adoro o meu trabalho. Mas eu vou te dizer que eu já me aposentaria, viu? Eu ia botar o pé na estrada, ia fazer até uma listinha e ticando os países que eu já visitei. Não sou nada boba, não, não é mesmo? E olha, o clima aqui nessa lotérica, agora tem pouca gente, algumas delas estão apostando. O clima aqui é de bastante euforia. Os clientes que vieram aqui por enquanto, eu já escutei várias piadinhas, o que faria, como gastaria o dinheiro, como esse dinheiro gastaria, mudaria a vida desses clientes, não é? E quem quiser apostar, quem estiver fazendo planos aí, tem até as 7 horas da noite de hoje pra fazer o jogo. O sorteio é às 8 horas. O jogo mais simples, esse daqui, olha, da cartelinha, custa 4 reais e 50 centavos. Esse senhor que tá aqui, eu já vi que apostou, quem sabe ganha, né? Quem sabe, né? Dá pra mudar a vida? Dá, tenho certeza. Tá aí, todo mundo acaba ficando naquele clima mais otimista e com certeza, se não levar o prêmio, porque eu dei até um Google aqui pra ver a probabilidade. Não quero desanimar ninguém, mas é de 1 em 50 milhões. Probabilidade pequena, mas só esse otimismo, com certeza já vai fazer bem pra pessoa e pra todo mundo que a cerca, porque essa alegria, com certeza, faz a gente viver a vida de maneira mais leve, não é, Casa Grande? Agora eu vou perguntar também pra você, você fez sua aposta com o que gastaria esse dinheirama todo, 150 milhões de reais, o segundo maior prêmio desse ano? Não fiz, mas farei, não vou na lotérica, vou fazer pelo aplicativo da Caixa aqui mesmo na TV, que também é uma possibilidade que o pessoal tem. E, Mel, vou fazer exatamente como você, vou correr o mundo, quero conhecer todos os países até o fim da minha vida, então, dessa forma, vou conseguir acompanhar aí, conhecer cada cantinho desse mundão. Só que eu tenho uma estratégia que eu já contei pro pessoal, vou contar de novo, pra ninguém perceber. Eu não vou sair amanhã, tá? Se eu ficar milionário hoje, vou continuar trabalhando por alguns meses, discretamente, depois eu saio e desapareço, acabo com rede social, acabo com tudo, ninguém vai mais saber de mim. É pé na estrada. Obrigado, viu, Mel, pelas informações. Diga. Eu não vou nem disfarçar, viu, já vou sair de casa. Então, tá feito. Se a Mel não tiver ao vivo aqui amanhã no SBT Interior, a gente já sabe o que aconteceu. Valeu, Mel, pelas informações.